Detox Produções, o número 1 da NETE. Noite Angolanos de Cabinda Alcunene de Benguela Aluau. Tendo em conta o estado de calamidade pública, ou situação de calamidade pública, o governo da província de Luanda tem posto a circular um documento importante com o seguinte. Cinco razões para reforçar as medidas de biossegurança. Número 1. Aumento acelerado de casos positivos. Número 2. Aumento de mortes por Covid-19. Número 3. Registo de novas variantes. Número 4. Alto nível de contágio das novas variantes. Número 5. Alta letalidade das novas variantes. E é preciso continuar a partilhar esta informação, pois claramente ainda há muitas pessoas que não acreditam que a Covid-19 existe. E estas pessoas que não acreditam representam um risco para os outros. Pois, sem proteção, podem ser facilmente infetadas e contaminar outras pessoas. Meu irmão, se estiver alguém ao pé de si, na paragem de táxi, nos mercados, dentro do táxi, na escola, no hospital, que não esteja com a máscara, fuja. Afaste-se dele. As novas variantes são bem mais contagiosas. E nunca se esqueçam que há muitos doentes de Covid-19 que não têm sintomas. Cuidem-se, por favor. Cuidem-se. Mas cuidem-se mesmo, porque a Covid-19 mata. está a matar aquelas pessoas que nós podemos ver desde dirigentes, o cidadão da comunidade lá do bairro, o cidadão da zona rural. A Covid-19 não escolhe. Não escolhe absolutamente ninguém. E é por isso que eu estou a dar este recado a si, caro telespectador. Cuide de si, cuide dos seus familiares, fazendo, obedecendo à lavagem, sempre às mãos com água e sabão, fazendo absolutamente aquilo que são as orientações do executivo. Ventura Luciano e Henrique Manuel acusam a empresa Elisal de os despedir sem justa causa. Segundo nos informaram, o problema deles começou quando outros funcionários da empresa fizeram queixas de que a direção estaria a desviar bens da empresa. Os dois pertenciam ao sindicato dos trabalhadores da empresa e como tal foram até a direção em confirmar as acusações. Mas acabaram por ser despedidos. Vamos ver a reportagem de Maria Pedro. Ventura Luciano e Henrique Manuel acusam a administração da empresa da limpeza Elisal de os ter despedido injustamente. São 126 meios que foram que nós denunciamos. Dentre eles, estes meios estavam no aterro e o grupo de inquérito só conseguiu encontrar 50 meios. Para além de trabalhadores na área administrativa da referida instituição exerciam também funções de primeiros e segundos secretários do sindicato da instituição. Aconteceu o seguinte, nós realizamos uma assembleia de trabalhadores em dezembro do ano transato e desta assembleia de trabalhadores os trabalhadores decidiram-nos informar alguns factos que aconteceu na empresa. Desvio de meios, retirada de alguns motores dentro da própria empresa, alguns meios foram levados para o aterro sanitário dos molevos. Eles aperceberam-se de desvios de bens na empresa e por esta razão tentaram reportar a situação à direção da instituição. Mas parece que as coisas não correram como previam. Então nós vendo essa preocupação, solicitamos um encontro através de uma carta ao presidente do Conselho de Administração para afirir se os factos são verdadeiros ou falsos. Então o presidente do Conselho de Administração por sua vez não nos atendeu. Tentamos solicitar por via telefone ao administrador e disse calma, estamos a causa. Preocupados com esta situação foram obrigados a denunciar a direção da empresa. Como nós estávamos a notar que as coisas estavam a aprofundar a empresa estava a morrer não havia outra solução tivemos que recorrer a uma denúncia ele vendo essa nossa preocupação em menos de 24 horas despachou o documento e esse documento nos acreditamos que foi a a mochilha de trabalho e a sua seleção a governada de Luanda. Os sindicalistas dizem ainda que foi criada uma equipa dentro da empresa para averiguar esta situação. E a entidade pregadora ao senhor presidente do conselho da administração ele ao notar ele criou uma equipa de trabalho para afirir se os factos denunciados é verdadeiro ou falso e essa equipa de trabalho o que é que fez? Fez seu trabalho e afiriu que os factos são reais o nome do desvio de meio desvio de equipamento é por esse motivo que ele exonerou o diretor que era o diretor de engenharia e máquina porque está envolvido no desvio de meio e alguns que são o diretor da segurança nesse momento também está em processo disciplinar e outros processos ainda estão se levantando agora não entendemos nós como é que nós denunciamos factos reais com provas documentais a entidade empregadora vem em cima de nós para nos despedir sendo sindicalista representante dos trabalhadores O caso já está em tribunal nós apelamos aos órgãos de justiça para serem mais celeres no processo nós já estamos nesse momento a recorrer a nível dos tribunais e também solicitamos aos órgãos superiores do Estado que estamos conscientes que nós vamos ganhar a causa porque a denúncia que fizemos não fizemos enquanto trabalhador fizemos enquanto sindicalista e a idade empregadora no seu processo disciplinar diz que nós violamos o dever do trabalhador temos que guardar sigilo e como é que o sindicalista vem da empresa morrer vai guardar sigilo não a lei sindical diz que nós temos que denunciar Nessa altura estamos a depender de ajuda de alguns familiares e aquelas pessoas com bom senso para ver se nós conseguimos sustentar as nossas famílias enquanto esperamos o processo em tribunal por isso que viemos aqui pedir apelo às pessoas de direito no sentido de ajudar a acelerar o processo para culminar na 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 aquilo que realmente é o julgamento eu quando sobe queríamos falar sobre a Elisal e do despedimento de dois trabalhadores não tinha ideia das acusações dos trabalhadores primeiro é que eles são sindicalistas e fazem uma acusação grave desvio de bens da Elisal mas uma empresa como a Elisal que já não tem meios se nem máscara para os trabalhadores não tem equipamento para estar na rua desviam bens há uma denúncia de sindicalistas e dizem que tinham que guardar sigilo guardar sigilo há uma há uma evidência segundo eles que mostraram tem provas de que houve desvio e foram despedidos por isso eu não quero acreditar que alguém da Elisal tenha feito isso não quero acreditar eu acredito na verdadeira ação que foi foi despedimento por justa causa eu acredito que seja isso não acredito que eles descobriram descobriram que houve desvio de bens e eles tenham sido despedidos nós vamos contactar a Elisal a empresa nega todas as acusações e acrescenta que estes dois senhores os dois sindicalistas não voltarão a fazer parte dos quadros da empresa oiça a sustentação do porta-voz da Elisal de acordo com a denúncia e calunhas que eles preferiram contra a direção da empresa provou-se do inquérito que a empresa fez provou-se que não aconteceram todas essas informações postadas aos órgãos de informação por parte desses nossos concidadãos no entanto gostaria também de dizer que não é verdade que a empresa despediu os trabalhadores na vez de membros da comissão sindical não não aconteceu assim quero dizer que os nossos ex-colegas foram demitidos em função dos pronunciamentos em função das calúnias preferidas a membros do conselho da administração de devios de meios coisa que a direção conseguiu fazer um inquérito e não se comprovou este desvio dos meios o trabalhador quer que seja membro da comissão sindical como um trabalhador normal deve respeito aos seus superiores hierárquicos o que eles fizeram ultrajar o nome dos superiores hierárquicos é grave e isso consta na lei geral do trabalho se ver no artigo a linha D do artigo 47 conjugados com o artigo E e F do artigo 206 aplicou-se a medida mais gravosa que foi o despedimento sem aviso prévio se aplica quando se trata de despedimento onde se aplica por justa causa não se aplica aí a vertente de indemnização é aí está a explicação afinal eles foram despedidos por calúnia houve calúnia segundo o porta-voz da Elisal houve calúnia dos trabalhadores em relação ao seu superior hierárquico dizendo que houve desvios agora resta-me saber se ficou aprovado do desvio quem provou a empresa a direção da empresa o inquérito interno e isso corre no tribunal é por isso que os trabalhadores colocaram a ação no tribunal aí sim o tribunal é que vai confirmar as provas que os sindicalistas têm se de facto houve desvios ou não na Elisal se houve desvio aí os trabalhadores têm razão se não houve também a empresa tem razão por ter despedido porque foi despedimento por justa causa caluniaram mas melhor do que isso melhor do que essa informação toda que nós passamos só um jurista para nos explicar se calhar faltou aqui um jurista para nos dar um esclarecimento de quem esteja a falar aqui agora a verdade também mas vamos agora fazer um contacto direto com o Virgílio Fula que está onde é que está no Camama rotunda da Camama é o regresso à casa dos cidadãos angolanos que trabalham é o regresso à casa que os luandenses estão hoje no primeiro dia em que entra o decreto presidencial sobre a situação de calamidade pública e o Virgílio Fula está na rua exatamente para saber como é que está o cumprimento deste decreto Virgílio Fula é o nosso muito boa noite Boa noite Pedro Pache respondo-lhe em direto a partir da rotunda da Camama para radiografarmos um pouco aquilo que é a realidade da população angolana no que diz respeito às medidas de biossegurança sobretudo nesta fase crucial da Covid-19 sobretudo nos novos casos concernantes à nova variante e à nova estripe inglesa e também sul-africana tentarmos perceber das pessoas como estão-se a portar no que diz respeito às medidas de prevenção contra a Covid-19 sobretudo o uso da máscara facial e também sobretudo o distanciamento social estamos aqui na rotunda da Camama para mostrarmos a realidade desse povo Pedro Paz mais do que palavras podemos ver ainda primeiro para começar a questão do distanciamento social aqui na rotunda da Camama é quase que impossível é quase que impossível é quase que impossível cumprir com as medidas de biossegurança aqui encontramos mulheres senhoras sobretudo vendadeiras a comercializarem aqui é uma forma que elas acharam para ganhar o pão de cada dia porque como podem ver a senhora a vender boa noite o seu nome boa noite a senhora não tem medo da Covid-19 tenho sim está a vender essa máscara a máscara baixou a senhora está a achar que é uma brincadeira não é? a Covid não mata isso não é? mata sim ou acha que em Angola não tem Covid? tem, tem está andando assim a máscara por quê? não, a máscara baixou quando baixou mas tem que colocar a máscara sim está vendendo a rua por quê? está vendendo a rua porque não tem praça sim em casa não tem praça e se veste uma praça a senhora venderia? sim, venderia Pedro Paz essa é a realidade vamos tentar ouvir mais pessoas como podem ver o cenário é esse a realidade é essa infelizmente vou pedir ao nosso repórter de imagem Tando Miguel mostra até o lado esquerdo Pedro Paz aqui é impossível cumprir com as medidas de biossegurança como podem ver a senhora sem a máscara tudo bem querida? obrigada baixa a máscara agora né? para tapar agora a boca para quem? está sofrendo porque a senhora não usa a máscara de forma correta está sofrendo aqui não, mas a máscara não tem nada a ver com sofrimento é? a máscara abaixo do queixo não tem nada a ver com sofrimento por que é que não está coloca a máscara de forma correta vamos lá por que é que a senhora está a usar a máscara de forma incorreta debaixo do queixo? aqui está sofrendo polícia que está que fazer confusão comida não tem em casa ele que está que fazer confusão vou vender como? as perguntas as respostas são as mesmas boa noite mais bem minha senhora está sem a máscara por quê? está aqui a máscara meu filho está aqui sofrimento é demais é demais é demais as provas vão fazendo estás boa? obrigada sim por que é que está sem a máscara? é que está sem a máscara infelizmente Pedro Paz esta é a realidade é quase que impossível é quase que impossível cumprir com o distanciamento social nota-se aqui um verdadeiro desrespeito às medidas impostas pela Organização Mundial da Saúde e também pelas autoridades sanitárias angolanas é impossível a população é negligente de facto é impossível cumprir com as medidas de biosegurança vamos ter que somos obrigados a encerrar-se direto com as imagens de tanto Miguel eu sou o Virgílio Fula o repórter da Nação boa noite e até amanhã se a Deus quiser boa noite e até amanhã Virgílio Fula aqui a confirmar que há descumprimento as pessoas não estão a cumprir há incumprimento melhor das medidas de biosegurança da Covid-19 e nós podemos ver nas imagens que o Virgílio Fula nos mostrou de pessoas que não usam a máscara e outras que usam de forma inadequada e atenção estão a vender a esta hora o decreto fala em comercializar até às 16 horas são 18 horas e já há pessoas ainda há pessoas a comercializarem aí na rotunda da Camama e eu vi lá tem lá gente da polícia não conseguem colocar ordem aí por quê? porque há muita gente há muita gente e aí se a polícia for começar a dar corrida a essas pessoas aí tem estrada as pessoas vão para a estrada e é complicado lidar com isso é mesmo complicado até para a polícia nacional é complicado lidar com isso as pessoas não querem saber se tem Covid se não tem as pessoas não querem saber as pessoas querem saber é de vender de faturar mas a questão está à saúde saúde em primeiro lugar venda até às 16 horas de forma ordenada por que tem de ficar até esta hora aí na rotunda? aliás falo da rotunda mas estou a falar de vários outros mercados aí na FUBU estou a falar na zona da Tecnocarro que a esta altura parece que as pessoas começam a vender só à noite só à noite e que as pessoas começam a vender saem de não sei aonde e decidem vender exatamente à noite moradores do bloco F13 na centralidade do Quilamba estão preocupados com os amontoados de lixo que já se aproxima das residências nem podem abrir as janelas que são logo invadidos pelo mau cheiro e pelas moscas sem falar na imagem da centralidade que já começa a aparecer degradada há crianças com diarreia e vómitos resultante deste lixo vamos ver a reportagem de Virgílio Fula agora moscas fazendo pose nas plantas lixo e mais lixo pessoas a caminhar obrigadas a inalar o cheiro crianças expostas ao perigo esta é a atual realidade vivida pelos moradores da centralidade do Quilamba já há seus meses o lixo aqui do Quilamba está demasiado totalmente demasiado nós já estamos desgastados com esse lixo eu não sei o que se passa porque havia uma empresa antes dessa empresa concorrer e ganhar a empresa fazia a recolha do lixo há um surdo de paludismo há um surdo de diarreia vômitos por causa desse lixo estamos a viver momentos muito difíceis todo o Quilamba todo o Quilamba quer dizer todo o Quilamba não é toda a cidade de Luanda concretamente aqui no Quilamba nós agora não conseguimos ter as portas abertas porque senão somos invadidos pelas moscas as crianças precisam de ter alguns minutos de lazer não podem ter esse momento de lazer porque se deixam cá para baixo encaram-se com o lixo lá em cima também temos que manter as portas abertas está difícil por conta do lixo as pessoas veem-se como prisioneiras em suas próprias casas por conta das moscas que invadem tudo como nos conta Carlos Vaz que tem um apartamento bem próximo ao lixo e tem os filhos sempre doentes é péssimo é péssimo estamos mal de saúde praticamente o lixo não se recolhe há mais quase um mês conforme essa é a minha residência tudo aqui se é o de mosca não se abre as portas são solutos de febre diarreia os vômitos tem quatro meninas e é complicado conviver com elas assim tanto mais que há dias tive que mandá-las para a casa da minha mãe para não terem que conviver com isto aqui os moradores dizem que já contactaram as autoridades locais mas sem sucesso tentámos bater mas sem sucesso sem sucesso o que eles alegam? nada sem sucesso não temos resposta nenhuma senhor Alberto vai mais longe ainda quanto ao assunto do lixo e as moscas isto não tem nome as moscas são umas intrusas que entram para as nossas casas você não pode pôr usar nada nada que elas tomam conta essas árvores elas se escondem nelas e esse lixo não é retirado a tempo é caricato que uma empresa que tenha ganho o concurso muito recentemente e não consegue fazer isso quer dizer que ela não tem capacidade no final os moradores clamaram por socorro estamos a pedir um socorro é um socorro mesmo porque a situação não está boa a situação já não está boa já não estamos a aguentar as moscas são demais todos os dias são demais já não conseguimos abrir as varandas porque as moscas invadem as casas as autoridades é para reverem inicialmente aqui nessa situação concreta essa empresa não deve ter condições para continuar com isso encontro-me num dos pontos da centralidade do Quilamba com este espaço verde e dá uma sensação de um paraíso na terra só que contrastando com esta realidade muito lixo mosca e o cheiro nauseabundo que tem causado muitos constrangimentos à população há seis meses as marchas são de Gilson Garcia eu sou Virgílio Fula o repórter da nação eu já nem gostava mais de falar sobre o lixo em Luanda já não porque parece mentira começa-se a ver alguma melhoria só que há um erro é se tirar o lixo e não se colocar contentores dá-se a tirar o lixo em vários pontos eu tenho estado a ver eu fiz ainda esse fim de semana um périplo alguns pela cidade de Luanda e vi muita zona limpa sim só que na mesma zona limpa não há contentor o que é que as pessoas fazem se não há contentor voltam a colocar o lixo ali onde estava o lixo então eu acho que agora que começamos a fazer esse trabalho de limpeza diária e há pessoas a empresas trabalharem à noite durante a madrugada agora tem de se colocar contentores as empresas que ganharam o concurso tem de ter contentores se não tiver contentores não estão a fazer absolutamente nada vamos voltar a ter a cidade suja novamente reparem o que está a acontecer no Quilamba F13 uma zona nobre cidade os vizinhos dos moradores da centralidade são as moscas isto eu não vou falar não sei o que porque não sei o que ele está assim igual eu nem vou falar da zona das quiosques na rua das quiosques no Zango 3 que quando nós falamos aqui a empresa foi lá para lá ao invés de limpar levar o lixo todo ele arrumou o lixo amontoou fez uma amontoada e colocou num cantinho como olha está aqui o vosso presente a vossa árvore de natal o lixo tornou-se como um enfeite decorativo é isso que não pode acontecer é isso que não pode acontecer o Virgílio Fula continuou na rua e parece que tem outras novidades Virgílio o nosso muito boa noite o que é que nos trazes desta vez fala comigo boa noite Pedro Paz mais uma vez ainda continuamos aqui na rotunda da Camama agora nas amediações do cemitério da Camama como podem ver para falarmos da realidade mais uma vez deste povo angolano que fez a rasca para chegar aos seus postos ou seja quando o assunto é regressar para as suas casas o pessoal encontra portanto enfrenta seras dificuldades sobretudo no que diz respeito à questão dos taxas e também transportes públicos vou tentar ouvir algumas pessoas que estão aqui à espera do taxa ou transporte minha senhora muito boa noite pronto a senhora não quer falar enfim infelizmente as pessoas clamam pela intervenção das autoridades mas não querem falar vamos tentar ouvir tentar ouvir essa senhora que está aqui minha senhora muito boa noite em direto para o programa Falangola ninguém quer falar boa noite em direto para o Falangola o seu nome eu sou o Francisco de Magalhães estou difícil para ir no taxa minha senhora até calma estamos a gravar está muito complicado o taxa para o Benfica está muito complicado está quanto tempo aqui? já há 30 minutos não? autocarros aqui? não, não só esse vá para onde? para o Benfica o senhor disse que quer falar também? sim, eu posso falar estamos a falar dos transportes querido? logicamente é assim essa é a rotunda do Camama realmente estamos bonitos muito obrigado vamos tentar ouvir vamos tentar ouvir mais pessoas calma está em direto para o programa vai com calma vai com calma vamos tentar ouvir estamos em direto estamos em direto estamos em direto estamos em direto infelizmente tivemos que tirar um jovem completamente fora de si está não está sóbrio está ébrio sob efeito de álcool está achar que nós estamos aqui a fazer palhaçada aqui é normal nós encontramos todos na rua para as pessoas terem noção do nosso trabalho vamos tentar ouvir aqui mais alguém Pedro Pacha aqui não há transportes públicos a única alternativa as pessoas optam pelos serviços de táxi as pessoas não querem falar e quando as pessoas não querem falar é porque está tudo bem me parece isso pronto Pedro Pacha vamos colocar um ponto final as pessoas clamam que para o Falangola vir à rua dar voz mas infelizmente as pessoas não querem ouvir de volta agora para os estudos do Falangola com as margens de tanto Miguel eu sou Virgílio Fula até amanhã se Deus quiser boa noite amanhã se Deus quiser Virgílio Fula as pessoas têm que obedecer aquilo só precisam obedecer as regras isso é o mais importante obedecer as regras de biossegurança só isso é que nós queremos o resto é resto vamos fazer um curtíssimo intervalo daqui a pouco nós voltamos com outras da atualidade aqui no programa Porta Voz dos Angolanos muito bem estamos de volta neste programa Porta Voz dos Angolanos a vossa atenção agora para mais um bloco de pessoas desaparecidas os irmãos meus primos estão aqui em Luanda Mila Ventura Margarete Ventura Kikas Ventura Ofino Ventura Manuel Ventura Manuel Ventura Idinha Ventura estou aqui estou completo não morri tivemos um assalto que infelizmente o meu patrão acabou por falecer no hospital pelos Marginal e no meu caso também escapei graças a Deus dos guardas que me acolheram mas não tive sorte na minha pasta que tinha os documentos e mais uns valores então vos digo minha família que tenham muita calma daqui a pouco estarei convosco para me localizar tem que ser nos correios de Angola no jardim da zona Angola vim trazer esta criança que foi está em minha posse de segunda-feira ele diz que o pai chama-se Manu a mãe Neide a avó Hilda está comigo de segunda-feira aos cinco dias hoje eu não sou de mas tem a Nanda e Calunga 6 quantos anos? 7 Manu Neide papai vem me buscar Manu Pinto Batista é meu nome para poder estou aqui para poder divulgar o desaparecimento do meu pai já desde o dia 1 de maio de 2009 e de 2012 que ele saiu de casa até agora ninguém sabe do seu paradelo a família toda está preocupada pai onde vocês estiverem não importa o que aconteceu por favor volte para casa a família toda está lamentando já são nove anos desde que tu saíste de casa por favor não importa o que houve para tu o motivo que te fez sair de casa mas por favor teus filhos esperam por ti chamo-me João Batista estou aqui à procura de minha sobrinha que desapareceu no dia 24 de dezembro até a data presente não tivemos ainda nenhum êxito já fomos às esquadras todas e ninguém não conseguimos localizá-la eu vim aqui pedir carecidamente aquela senhora aquele senhor que está com a minha sobrinha ou que viu ela que por favor dirija ela até a esquadra mais próxima do Camama ou traga ela até aqui ao Falangola para que a família possa vir com ela minha sobrinha nesse exato momento onde queira onde você esteja estás a me ouvir ou estás a me ver por favor estamos muito preocupados contigo diga a essa pessoa diga o nome do seu pai e da sua família para que ela possa nos localizar ou para que ela possa ligar nesse seguinte número 937 65 79 02 ou 942 85 72 73 eu procuro da minha filha Eva Jorge desapareceu no dia 24 de abril na rua Matadid junto de fronte a Dinac 2 por favor quem conseguir ela sofre de perturbações mentais quem encarar ela por favor conduzir a esquadra mais próxima ou ligar para esse número do telefone 92604 7080 por favor agradeço bastante ela não se expressa corretamente por causa da perturbação mental que ela sofre e agradecer ao favor que ele encontrar ou lhe conduza a esquadra mais próxima eu sou Adelita Manelli estou à procura dessa menina Vilma ouvi em Viana minha vida vinha passear aqui no meu tio vinha domingo desapareceu desapareceu segunda-feira 15 horas ela distraiu as irmãs ela se meteu em fuga e não se sabe nestas horas para onde ela está estou a pedir um especial favor na minha irmã que se encontra com a minha filha nome dela é Vilma estou a precisar da minha filha por favor por favor minha irmã me faça um especial favor traz essa menina aqui na TV Zimbo estou à procura desta menina da segunda-feira que eu estou atrás por favor minha irmã me ajudem eu chamo-me Gabriel Kimbundo João vim à procura do meu filho Giovanni Alemão João ele desapareceu dia 24 de abril até data presente não apareceu em casa ele saiu de casa com o intuito de arranjar o telefone aos congolenses até hoje não voltou meu filho faz favor onde vocês te verem filho se saísse com amigo ou com alguém faz favor que volte em casa nós estamos à procura de ti já há bastante tempo fomos nas esquadras nos hospitais mesmo assim nada se te verem com alguém filho faz favor volte em casa meu filho estamos muito preocupados a tua avó não consegue dormir filho faz favor volte em casa ou se alguém te verem ou tá vira esta foto vira este mil de algum sítio faz favor ligar pelo terminal 939-52-95-83 opelo 923-20-81-73 faz favor filho volte em casa chamo Natália na tempo estou preguando o meu filho João Martinho é de dia 20 de maio de 2020 até hoje já pregurei tanto não estou lhe encontrar por favor quem encontra esse filho com o número 927-82-42-96 e outro número não estou conseguindo ver um detalhe assim Deus ajuda o sol quer encontrar esse filho aí me envolve me envolve socorre ele pai por favor muito bem muito bem muito bem nós acompanhamos aqui este bloco de desaparecidos mas na próxima edição nós vamos trazer outras pessoas pessoas que procuram pelos seus parentes desaparecidos há muito tempo alguns há uma semana outros nem por isso é um até já e vou fazer mais um curtíssimo intervalo daqui a pouco eu vou lhe contar histórias de arrepiar não saia daí muito bem estamos de volta é a melhor forma de se apresentar a Ana a jovem que vamos ver a seguir é simplesmente dizer que é uma jovem que tem sofrido muito Ana tem 21 anos de idade quando tinha 8 anos alguém atirou-lhe uma pedra uma pedra na perna e a perna começou a inflamar a mãe levou a um posto médico e como não ficou curada fizeram-lhe tratamento tradicional e só depois é que foram a um hospital de referência onde tiveram que lhe amputar a perna infelizmente não ficou curada ao que tudo indica um pequeno furúnculo que tinha na perna ela as trouxe e ela está com muitas dores a ferida deita um cheiro muito forte a Maria Pedro fez a reportagem que vamos ver agora Ana e as amigas brincavam num lugar onde era de costume num belo dia enquanto brincavam uma das amigas arremessou uma pedra e tocou a perna esquerda Diana é mesmo pedra ou alguma coisa mais diferente que ela tirou lá porque é mesmo pedra então fiquei assim que eu fiquei eu disse não conforme está a inflamação a minha irmã mais velha recorreu levou para o posto a pensar que aquilo podia ser uma inflamação normal dias se passavam e a situação só piorava quer na medicina convencional quer na tradicional não se encontrava uma solução fizemos a medicação nada então queria viajar com ela também já não foi a tempo de viajar com ela então foi inflamar até que fez uma ferida recorremos fazer essa medicação tradicional fomos indo fazer medicação tradicional a lutar com o tradicional sempre nada então um belo dia a ferida começou a sangrar dada a gravidade do seu estado de saúde a perna esquerda de Ana teve mesmo de ser amputada em fevereiro do ano em curso a ferida começou a sangrar de pé para mal então como vimos que está sangrando fomos para Catete Catete nos transferiu para a Merco Boa Vida a Merco Boa Vida no primeiro dia estava na sala da cirurgia que é no banco de urgência dia seguinte estava no primeiro andar é lá onde estava a fazer assistência 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 depois domingo ela foi amputada depois que recebeu a alta médica foram indicados a fazer os curativos num posto médico próximo de casa e lá os médicos aperceberam-se que a perna amputada crescia um tumor assim que fomos lá então eles deram conta ele o tumor estava ainda pequenininho quando ela foi amputada não tinha se manifestado ainda assim que eles deram conta lá no posto médico disseram que não este caso aqui ela foi amputada este caso então como é que não viram esse caso eu disse não doutor quando amputou ainda não tinha se manifestado assim ele ia crescer então disseram não tem que voltar novamente para o Américo para o doutor ver esse caso de imediato os médicos aconselharam a família que voltasse ao hospital onde terá sido feita a operação chegamos lá metemos o caso as enfermeiras nos disseram assim eu disse assim queremos ter com o doutor e da Ana da Ana Nando disseram esse caso já não é não é mais do doutor o doutor só tem caso da amputação deste lado já não tem então nós dissemos então deste lado não tem como se esse é hospital então eles próprios tinham que falar sei para onde nós vamos ir se nos dá uma transferência depois disseram tem que marcar uma consulta na Maria Pia para ir ter com psicologia não sei se é com psicologia vai novamente no Américo me mandaram ir buscar o resultado da bótsia não saiu disseram volta mais no Maria Pia essa volta que está nos dá cada vez que vamos no Maria Pia porque vão no Américo vão no Américo Maria Pia não recebe sem o resultado agastada com a situação a mãe de Ana já não sabe onde recorrer para resolver a situação da filha nós viemos aqui para pedir ajuda porque ela não dá para ela ficar assim ela não dorme todas as noites já está chá esse cheiro está mesmo mal um cheiro o hálito o hálito dele não está nada bom ela não passa no sono todas as noites grita mesmo e está numa situação que não dá mesmo para ela ficar assim por isso que eu vim aqui para ver se meus irmãos as minhas irmãs me ajudam de boa fé para que minha filha possa voltar mais de novo no hospital o pai dela também não trabalha se encontra não trabalha se ficou em casa está doente eu também não trabalho dependo das outras assim e colher rama na lavra das outras partir de boa para poderem me pagar a jovem de 21 anos de idade quer voltar à escola e poder realizar o sonho de ser médica por isso deixa o seguinte apelo isso é uma cadeira de roda ou uma perna postecia e também quero voltar a estudar porque isso também dá muita dor e não consigo dormir isso parte o coração de qualquer um mas parte mesmo o coração de quem é sensível de quem te sente e sobretudo porque tanta volta que os hospitais públicos dão para curar alguém tantas voltas que esta menina teve e ainda assim não resolveram absolutamente nada ela quando foi à unidade hospitalar ainda estava com a perna ainda estava com a perna mas lhe foi amputada a perna sem antes fazer um diagnóstico segundo o que a mãe contou e afinal ela tinha um tumor maligno que agora lastra-se pelo corpo ela não consegue estudar não consegue andar e ouvimos ela pedir ela quer apenas voltar a andar nem que o coloquem uma perna postiça como se diz ela quer apenas uma prótese pela poder andar pela poder voltar a estudar não se consegue resolver um problema deste em Angola e a minha pergunta e a outra pergunta mas antes desta iria responder claro que se consegue resolver o problema nós temos técnicos aqui temos profissionais médicos de excelência é possível o que é que falta vontade profissionalismo falta isso por parte de quem devia fazer isso agora aqui eu vendo esta reportagem que chocou-me tanto vendo uma menina daquela bonita jovem de 21 anos de idade que já não vê futuro a minha grande questão é e eu nunca vi isso foi o que eu o que começou a fazer aqui uma confusão na minha mente eu nunca vi isso em Angola qual é o papel das clínicas em Angola não tem área de responsabilidade social nas clínicas eu nunca vi um ato de clínicas que tenha sido algo benevolente assim a clínica decidiu tipo as clínicas grandes as clínicas indiamas girassol outras clínicas privadas aí alguns nunca vi uma clínica que se doou para resolver um problema não estou a falar de doação de massa arroz aí não estou a falar de clínicas que se predispuseram a resolver um problema grave diz assim um corpo um corpo de médicos diz assim nós somos oito médicos da clínica e vamos resolver o problema deste cidadão eu não vejo esta prática as clínicas em Angola só arrecadam não tiram nada de responsabilidade para responsabilidade social as grandes empresas aquelas que arrecadam bons dinheiros têm uma área de responsabilidade social esta área é para ajudar as pessoas que precisam a um dinheiro que fica ali no stock apenas para ajudar para responsabilidade social aqui eu não vejo nas clínicas se há se há aqui clínicas que tenham esta sensibilidade por favor contacte a nossa produção e procurem vamos procurar ajudar esta jovem que precisa do nosso apoio ela precisa mesmo as clínicas as organizações não governamentais todas elas que tenham algum dinheiro e que possam e não é só dinheiro e ter também condições para o fazer o façam nós queremos ver esta menina sorrir outra vez só isso vamos fazer mais um intervalo estamos de volta e vamos direto para a redação central da TVZ onde está a Tatiana boa noite Olá Pedro Pache boa noite a todos os nossos telespectadores também vamos aos destaques Serviço de Migração e Estrangeiros SME expulsou 1.366 cidadãos expatriados por entrada e permanência ilegal no território nacional ainda Governo Provincial de Luanda pretende para os próximos dias iniciar os trabalhos de requalificação dos mercados do Catintum Congolenses e São Paulo poderá ver ainda no seu jornal da Zimbo mais de 500 cidadãos que desejavam sair e entrar na província de Luanda nesta segunda-feira na zona Limitrof na localidade de Maria Tereza foram impedidos por não apresentarem um documento que certificasse a deslocação ainda no jornal da Zimbo violência durante o fim de semana no sagrado do Islão em Jerusalém às 20 horas eu conto consigo então até já até já até já Tatiana Reis estamos juntos estamos juntos meus amigos é tudo por hoje é tudo por hoje é só você continuar a enviar as mensagens através da nossa página do Facebook informação TV Zimbo mande também para o nosso correio eletrônico fala comigo arroba tvzimbo.com ou ainda para todos os contactos que naturalmente você vai ter o 922 59 18 22 é o número da nossa produção ligue para nós e mande a sua mensagem meus amigos mandar um abraço grande 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 à pequena a pequena Anícia de Oliveira filha do surf de Oliveira que hoje completa mais um ano de vida ela faz 3 anos hoje outro abraço vai para Maximina Alice Moanda 25 anos hoje está de parabéns está na fase mesmo de crescimento e nós queremos mandar um abraço grande para si para toda a sua família parabéns mais uma vez meus amigos quero dizer a todos vocês e da forma natural em Cango Angola não tomem a sala ou seja fiquem bem Detox Produções o número 1 da NET E aí